Oi, oi gente! Vocês estão me vendo prender os cabelitos porque hoje eu vou levar vocês, na verdade não, vou mostrar pra vocês. Eu fazendo um almoço, vou cozinhar panquecas e é uma receita da minha mãe. Eu vou tentar fazer panquecas, né? Vamos ver como eu vou me sair e vocês vão acompanhar. Vamos lá! Normalmente a panqueca minha mãe faz no liquidificador, mas como o nosso quebrou, vou fazer nesse patinho mesmo e aí eu coloquei um ovo, umas 4 colheradas de farinha de trigo, tá? É colher de sopa, foi assim que eu medi. Aí eu usei esta aqui, só que eu usei uma que já tinha um restinho. Aí eu comprei esta caso precisa um pouco mais, acredito que eu vá precisar usar um pouco mais. Essa aqui eu acho, se eu não me engano, custou 6 soles, tá? No mercado e eu não faço ideia da diferença entre uma harinha de trigo sem preparar e quando preparar. Então eu peguei esta aqui. A gente já está usando há alguns dias e está dando super certo. Coloquei também uma colherada de açúcar, uma colher de sopa, né? De açúcar, este açúcar aqui deles. Se eu não me engano, custou 8 soles, não tenho certeza. Mas é açúcar, açúcar, açúcar normal. Vai ser aqui que eu usei, deixei aqui para mostrar para vocês. E é isso, agora eu estou mexendo bem. Não dá para dissolver bem, porque normalmente no leitificador tu coloca tudo, né? Coloca o ovo, a farinha, o açúcar e o leite e aí o triturador do leitificador faz o trabalho. Como o nosso estragou, eu estou fazendo assim mesmo, tá? Olha que cor diferente por causa do açúcar. Diferente, né? Mas olha, está bonitinho, está vendo? Mas acho que eu provavelmente vou ter que pôr mais açúcar, mais farinha. Ops, gente, é a minha primeira vez gravando vídeo de receita assim, sozinha, né? Tem um de panquequinha americana no canal, mas o Bruno me ajudou a gravar. Esse é a GoPro, tá na minha cabeça. Então me perdoem se estiver meio bagunçado, tá? Eu vou pôr então um pouco mais. Tinha posto 4 colheradas, né? 4 colheres. Agora 5. 6 e 7. Então agora estamos já com 7, tá? Vou mexer bem aqui. Processo. E eu tenho aqui comigo... E eu tenho aqui comigo um copão de leite. É leite em pó, tá, gente? A gente aqui não consome leite líquido, né? Até porque no mercado aqui no Peru é muito caro. Um litro de leite é caríssimo. É 10 soles, tá? O mínimo, assim, que tu vai achar. E não tem tantas variedades. Um saquinho assim de leite em pó aqui é 6 soles. É muito caro. É bem caro mesmo, tá? Leite, essas coisas assim aqui. Aí como nós ainda tínhamos... Um pouquinho de leite em pó, acho que era leite ninho. E nós ainda tínhamos do Brasil. Eu usei ele, tá? Eu fiz um copão cheio de leite. E vou adicionando aos poucos. Assim pra... E dissolvendo a massa, né? Ó, tá vendo? Vamos aqui. Vamos ir dissolvendo. A massa fica bem legal, tá vendo? Fica bem grossinha ainda. Dá pra dissolver mais. Pegar bem daqui dos cantos, sabe? Farinha, né? Tem que ficar mais líquido. Não pode, não precisa ficar tão líquido, né? Ela tem que ficar cremosinha. Mas bem mais líquido do que tá agora, tá vendo? Agora sim, tá se desmanchando. E vai fazer o ponto da massa. O que que acontece? Se leva a fermento. Mas, questiona pra mim se eu tenho fermento aqui. Não, não tem. Mas como eu pretendo fazer a massa da panqueca bem mais fininha, eu acho que não vai ter tanto problema assim, né? E no Brasil nós comprávamos normalmente as farinhas de trigo que vêm com fermento já, sabe? Fazia mais sentido pra nós. Então, ó, tá ficando bem boa. Tá vendo? Bem cremosinha. Já tá líquida, não tá tão líquida, mas, ó, tá bem cremosinha. Eu coloquei açúcar porque minha mãe faz com açúcar. E eu gosto dela mais docinha, né? Eu gosto daquele contraste que dá da panqueca doce com o recheio salgado. E falando em recheio, eu vou mostrar pra vocês o recheio. Enquanto o nosso... A nossa massa já tá pronta, tá vendo, ó? Tá bem cremosinha e um pouco líquida pra ficar mais fácil pra eu manusear. Aí, eu vou mostrar pra vocês o que vai ser o recheio. Será de peito ou depoio? Peito de frango. Custou quantos soles, vida? 11,50. 11,50? Custou? Deu bastante. Mais ou menos uns 16 reais. Certo, mais ou menos uns 16 reais. E aí, eu vou temperar, vou desfiar ele primeiro, né? Ele já tá cozido, eu coloquei ele na panela de pressão, ficou uns minutinhos. E eu vou desfiar e depois vou temperar com alho, cebola e sal. Nós não conseguimos nos adaptar com o tempero deles, nós procuramos algum que fizesse sentido pro nosso paladar, nós não o encontramos. Então, por isso que nós usamos, optamos mesmo por usar o tempero mais natural que conhecemos há tanto tempo, né? Alho, cebola e sal. Vou mostrando o processo pra vocês, então. Por favor, não rinde como eu corto, tá? Vou usar dois dentes de alho. Obviamente, o triturador vai me ajudar. Não vou usar tudo isso de cebola, então. Gente, não é que eu não saiba cozinhar. Eu sei, eu só não tenho prática. Como tudo na vida, entende? Vocês aprendem mais, com quante forma tu faz. Mais prática tem, melhor. Eu não pratico, entende? Eu não pratico. Sim. Hoje está todo mundo cozinhando, até os nossos amigos colombianos estão fazendo o ovinho frito. Só para vocês como ficou o temperinho, aí é cebola, alho e sal de malaia. Eu gostei bastante, eu não gosto de triturar tanto porque eu gosto de sentir o tempero quando estou comendo. E aqui está o frango, o peito de frango que eu vou desfiar. Eu gosto de desfiar ele assim, gente, com dois garfos, acho bem mais prático. Eu também tento manter a pia limpa, conforme eu vou usando as coisas eu já vou lavando, porque daí não precisa lavar depois e também porque eu sou uma pessoa muito desastrada, muito atrapalhada. É o contrário do Bruno que deixa tudo sujo. É, eu estou brincando, gente, mas é quem cozinha, o outro lava a louça e normalmente quando o Bruno termina de cozinhar tem uma louça imensa. Mas não é por isso, é mais porque eu sou muito desastrada, então quanto menos coisas estiverem na minha volta, menos chances eu tenho de me machucar ou machucar alguém. Então é por isso que tem pouquinha coisa... Só parece que tem pouquinha coisa aqui na volta, está tudo mais limpinho, né? E eu vou fazer aqui na pia por causa do espaço. E eu vou fazer aqui na pia por causa do espaço. Toma aqui, essa é tua, pega. Pronto, desfiadinha. Agora eu vou cortar o tomate, porque como eu disse para vocês, assim como leite, temperos e diversas outras coisas aqui no Peru, a gente não vai ter, como no Brasil, uma imensa variedade de vários tipos e preços. Então a gente fica normalmente preso a um preço mais caro, uma quantidade menor e não podemos escolher. Então o molho de tomate aqui é muito caro. Quando eu digo muito caro, é muito caro. Quantas gramas normalmente de molho de tomate? Nossa, é 180 gramas, tipo caríssimo. 180 gramas a gente está falando por 6, 7 soles, é muito caro e não é bom. Então nós normalmente cortamos e usamos tomate, que também é caro, mas é melhor, né? A escolha, eu acredito que seja melhor usar o tomate do que o molho de tomate. Esse aqui é um pouquinho caro, eu acho que está mais barato do que no Brasil, ó. São 5, compramos 5 tomates por R$ 3,93. Eram 5, tá? Eu emprestei, não eu dei, né? Se alguém precisava. Mas está bem mais barato do que no Brasil e acaba sendo mais barato também para fazer o molho. Acredito que uns 2, 3 tomates, 2 tomates? Uns 2 tomates, né? Para fazer o molho, então bora lá. Coloco toda a água fora, tá vendo? Essa é a água do frango. Coloquei quase toda fora, deixei um pouquinho. Eu tenho problema com texturas, sabe? Quando eu digo textura, é textura. Às vezes tem que, tipo, lugares molhados, botar o pé no chão e tal. E eu tenho problema com essas texturas aqui do frango, tá vendo? Essas cartilagens. Aí eu tiro tudo, tá? Eu não deixo, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele vai se desmanchar, né? Pelo menos é esta a ideia. E agora, gente, vai o tempo inteiro. Fica bem bonito, vocês estão vendo? Fica muito bonito na panela. Pronto. Olha, gente, depois de alguns minutos, olha que lindo que tá ficando. Eu tenho muita preguiça pra esperar, enfim, ela... Tomate derreter tudo, né? Essa é a... Mas agora é a hora que eu... Olha, tem problema com texturas, ó, gente. Esse negocinho aqui também entra, ó. Tá vendo? Essa pelezinha preta. Olha que delícia que ficou. Muito bonito, né? Mas agora é o momento que eu choro. Faço uma oração porque é o momento em que eu vou fritar a massa. E se esse é o momento mais tenso pra mim, eu coloco o prato aqui onde eu vou colocar, a panqueca logo após, fica frita, o potinho. Eu vou usar um fiozinho de óleo. A vidra tá ficando bem quentinha, ó. Um pouquinho assim. Normalmente, a primeira panqueca, a... A tendência é que ela fique meio... Olhosinha, né? Por causa do óleo mesmo, é normal. Normal pra mim, né? Eu sempre fiz assim. Vamos lá, então. Esperar o óleo ficar um pouco mais quente, né? Botei demais. Não, não botei. Eu também uso uma concha, tá? Uma concha menor, mas aqui nós não temos. Porque normalmente a concha menor, tu só larga assim, ó. E aí ela vai sozinha, né? Aqui eu faço assim. Essa aqui vai dar muito errado, porque é a primeira, tá? Me respeitem. Respeitem meu modo desastroso de cozinhar, pelo amor de Deus. Cadê a faca? Cadê a faca? Cadê a faca? Amor, esse aqui tu não põe na gravação. Esse aqui tu edita da gravação, amor. Tu quer? Fica um pouquinho mais líquido. Tudo bem, a primeira, a primeira. Acontece. Acontece, amor. Ah, mas tá ficando direitinho, tu viu? Mas é a primeira, ficou grossa. Vai dar certo, amor. Quer alguma ajuda? Ela tem que ficar bem fininha e se espalhar, mas acho que é por causa do pouco leite que eu pus mais agora aqui, sabe? Tá vendo? Uhum. Ela tem que ficar bem fininha, bem líquida aqui. Claro. Tá muito, né? Esse aqui ficou bem grossa, vou deixar bem fininha agora. Oi? O barão. O barão? Como assim? Ah, sim, ali de novo, o cara tá ali, né? Ó, gente, isso aqui vai ficar bem boa. Tá vendo? Tu espalha um pingo e vai fazendo assim, ó. Por isso que ela tem que ficar um pouco mais líquida. Pra que tu consiga fazer essa voltinha aqui, ó. Tá vendo? É como a gente vai fechá-la depois. Agora eu tô rezando pra que dê certo. Tô aqui falando como se eu soubesse fazer perfeitamente, tá? Eu tô rezando pra que dê certo. Parão. Peguei uma faca, porque a faca eu vou puxando, né? Vou diminuir um pouquinho pra não dar ruim. Essa aqui foi a primeira, ó. Bonitinha ela, né? Mas não vai servir pro que a gente quer. Gente, eu sei que a gente tem muito mais prático aqui, ó. Tá, parabéns. Eu não tenho. Mas eu acho que... Ah, deu certo! Deu certo. Deu. Deu certo. Provavelmente as pessoas fazem com a mão, né? Eu não fiz com a mão, com o Mickey. Pausa pra provar um molinho. De fléu. Perfeito. Uhul! Deu certo. Deu certo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL